Tiago, como ter mais pique para desenhar? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer algumas considerações a esse respeito Pra vocês entenderem melhor, a pergunta do inscrito foi a seguinte Tiago, eu tento criar uma meta pra eu desenhar aí em torno de uns 5, 6 ou 7 desenhos por semana Por exemplo, e eu não consigo dar conta de cumprir com isso Por mais que eu me esforce, eu faço 3 ou 4 ou menos Dificilmente eu consigo cumprir com tudo que eu gostaria Eu tento me esforçar, mas tem horas que eu não consigo ter pique Eu fico muito cansado Será que eu estou tendo corpo mole? É mais ou menos isso que ele escreveu aqui Tudo bem, então a primeira coisa que eu vou dizer aqui é Jovens, qualidade não é quantidade E aliás, qualidade acima de quantidade É, não é só porque você decretou que você vai ter que fazer 7 ilustrações uma semana E você fez 6, quer dizer que não deu certo, não valeu a pena, não rendeu Cara, depende do desenho que você fizer Você não pode medir por quantidade de desenhos E sim em questão de produtividade Então você fazer vários não necessariamente significa que você rendeu pouco Depende do desenho que você fez E na verdade, às vezes certos rabiscos que você faz, soltos, não finalizados Vão te enriquecer muito mais do que fazer, às vezes, um desenho e ir até o final dele E às vezes é o contrário, às vezes você fazer um desenho e insistir nele até ele ficar legal Vale mais a pena você vai aprender mais do que você fazer vários que você já está mais habituado Um atrás do outro Então depende muito das circunstâncias e do que estiver acontecendo Então não se coloque nessa posição de Ah, eu não fiz 7, 10 desenhos, será que eu estou falando de um corpo mole? Não necessariamente, cara Agora, com relação a coisa de ter pique, né? Eu acho também que você deve sentir, às vezes, que você citou aí que Fica cansado, dá aquela preguiça, né? De pegar e fazer Cara, é normal a gente estar cansado Mas se for uma coisa recorrente ao ponto de te travar De você não conseguir começar E você ver que você realmente está fazendo corpo mole Você deveria estar produzindo mais Existem coisas que você pode fazer para te inspirar Eu sempre falo sobre aquelas sugestões de você pensar em séries Em você programar um prazo Em você ter um objetivo maior para cumprir Enfim, você precisa pensar em coisas que te deem mais motivação de produzir Muitas vezes você fazer só por fazer E pensar, é, treino só por treino Realmente pode ser meio desmotivador, né? Então se você tiver, de repente, um objetivo final Você vai, de repente, parar para fazer um treino Para chegar naquele objetivo Por isso que o lance das séries é legal, né? Ah, são 7 desenhos que eu vou cumprir São 30 desenhos que eu vou cumprir No Wiktobre, por exemplo Ou eu quero fazer 4 ilustrações coloridas Cada uma com uma cromia diferente Pode ser também Aí você propõe um exercício Eu vou fazer 4 colorizações E todas elas vão ser monocromáticas Então uma só vermelho, outra só verdes, outra só azuis Outro só... A marasa é mais difícil, né? Mas daria também, né? Não sei, é legal essa coisa de você parar e pegar esse tipo de exercício e meta, assim Porque você se motiva No meu caso, em particular, fazer quadrinhos ajuda muito Porque eu sempre programava, né? Desde sempre Para algum evento que eu queria participar Daqui uns 6 meses, 7 meses ou até um ano Falava, cara, eu tenho que ter a HQ pronta até essa data Então eu me motivava a seguir todos os passos necessários Para aquela HQ estar pronta dentro do prazo Então, muitas vezes, o só fazer por fazer Ele pode ser meio desmotivante Então você ter um objetivo maior Todos esses passos que você vai fazer Tudo que você vai praticar É para esse objetivo Então fica mais fácil para você ter esse pique Você começa também a pensar em como distribuir o seu prazo O seu tempo, né? Essa coisa de você postar em redes sociais também O seu Instagram ou o seu Facebook Alguma coisa Postar os seus treinos Também é uma coisa que ajuda Tem pessoas que querem ver um canal no YouTube só de desenho Mas não com o intuito de inferenciar Alguma coisa mais Despretenciosamente, né? Ele filma, registra alguns desenhos Posta lá E serve para ele como meta de sempre cumprir com aquela postagem Ou também tira Tem gente que faz isso Uma vez um garoto Ele falou que fez a temporada dos dragões Ele tinha que desenhar não sei quantos dragões Em tanto espaço de tempo Então ele sempre estava postando E é legal porque quando você pega por tema Você acaba cativando um público Que quer ver o que você vai fazendo E isso acaba te motivando também E uma coisa vai levando a outra sim Então você pensar nessas pequenas estratégias É legal para te motivar E naturalmente vai te dar mais pique Ah, o que mais que eu posso falar também Sobre ter mais pique? Deixa eu ver... Tiago! Eu posso te dar uma sujeição? Ah, piroquinha, mas o que você vai falar? Só uma sujeição Uma coisa que eu faço Que te ajuda É rapidinho Tá bom, vai Senta aí Fala aí o que você acha que... Que dá pra... Oi, pessoal Meu nome é Dipinho Piroquinha E eu também Eu quero ser desenhista Eu tinha 17 anos Piroquinha, vai direto ao ponto, cara É, tá, tá, tá bom Bom, bom Eu vou falar um negócio aqui Que ele tem me ajudado Eu fico meio assim Desmotivado pra desenhar, sabe? Eu preciso de alguma coisa Que me dá mais pique assim Me dá mais vontade Aquele ano todo Uma coisa que eu gosto de fazer É, é... Eu gosto muito de artbook, sabe? Que você pega E você vê o concept art Geralmente daquele... É... Daquela animação Ou daquele anime Ou daquele jogo Que eu gosto bastante, sabe? É... Eu sei que eles são meio caros Assim, então só tem alguns Mas eu também consigo encontrar Muita coisa na internet E nos jogos que eu jogo Geralmente sempre tem a parte de galeria Que se você tenta terminar 100% Você consegue desbloquear Algumas da... Dos concept artes do jogo E... Geralmente são as primeiras coisas que eu compro Em vez de ficar comprando roupinha extra Ou armadura pro personagem Ou seja, nada mais o que for Geralmente os concept artes dos jogos São as primeiras coisas que eu compro E tentando desbloquear quando eu termino o jogo Porque eu vou lá e fico olhando Os conceptos dos cenários dos personagens E é uma coisa que eu gosto E eu fico bastante motivado Quando eu vejo um desenho bacana Assim eu penso Um dia eu ainda vou É... Desenhar que nem esses caras aí É... É... Me ajuda bastante É... Ver esse tipo de referência Às vezes ficar no desenho na arte Também É... Também me ajuda Às vezes eu até salvo alguns desenhos E eu confesso pra vocês Quando eu acho muito legal Assim eu guardo numa pasta Que... Não é que eu copio não, tá? É, mas eu pelo menos guardo de referência Que o Thiago sempre recomenda a gente ir pra fazer É... Me ajuda Eu fico mais... Mais motivado É... Olha, cara Até que você falou uma coisa que faz sentido dessa vez Falei? Sim, na verdade Isso que você falou faz bastante sentido E é uma coisa que pode ajudar mesmo É... Faz sentido tudo isso? É... É... Sim, sim, sim Apesar de... Muitas vezes eu tento fazer um outro exercício de cópia ali também Pra ver se eu pego E... E a gente eu fico tão motivado Que eu começo a... Colar uns personagens assim E... Eu até tive uma ideia Que eu acho que pode revolucionar o universo do One Piece Eu tava tentando mandar... Pensa de mandar paixão em Jump Pra ver se o outro aceita um personagem Tá, 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 tá Agora ele tá falando besteira também Sai daí, vai, vai Sai daí, sai daí Vai, vai, não viaja Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Pode voltar então Considere só a parte da referência que o Dipinho Piroquinha falou, tá? Ahn... Isso que ele falou é bem verdade, tá? Pode te ajudar Então esse tipo de coisa de você ver Às vezes... É... Concept art de jogos que você gosta Personagens, animações Pode te motivar bastante Só toma cuidado porque pode ser uma faca de dois gumes, tá? Se te motiva, te anima Você fica entusiasmado e tenta fazer... E usa isso como inspiração Legal Agora pode também ter um efeito contrário Você pode olhar pra essas coisas e se sentir muito mal Justamente porque você pode começar a achar que você nunca vai fazer um negócio tão bacana quanto aquilo que você tá vendo E aí você pode acabar caindo no bloqueio criativo e ficar com um certo receio do desenho que você tá fazendo atualmente E assim, não tem um padrão Às vezes você pode ver o trabalho de um artista e ficar super motivado e inspirado E às vezes o trabalho de outro artista pode deixar muito desmotivado porque você olha e fala Nossa cara, eu nunca vou conseguir fazer um negócio tão bacana quanto esse cara Então saiba escolher as suas referências, tá? Mas, de fato, você passar um tempo lendo alguma coisa ou até vendo imagens Salvando, por que não? Tá na rede, vai guardando pra você ver sem nenhum tipo de plágio, obviamente É uma boa opção pra te dar pique, né? E te motivar também a praticar Então, enfim, acho que eu já respondi bem a pergunta aí, né? Como ter mais pique, tem todas essas dicas e principalmente não pense só em quantidade Pense em qualidade Então, é... Você produzir regularmente, saiba que você está sim aprendendo bastante E se em algum momento você sentir que você não sabe mais pra onde correr Cara, respira fundo, fica tranquilo porque sempre tem mais coisa pra você fazer E mais coisas pra você tentar fazer Que você com certeza não fez E eu até já adianto pra vocês que eu vou fazer alguns Alguns treinozinhos filmados De coisas que eu geralmente nunca fiz E acho que vai servir de exemplo pra vocês Fazerem de vez em quando, quando não estiverem na pegada É uma das coisas que você pretende fazer pra este ano Certo? Então... Respondendo aí a pergunta Muito bem, então é isso aí Se você gostou desse vídeo, achou bacana Eu te ajudo a dar um joinha Se você gostou dos favoritos Compartilha nesse sucesso que você possui Se não estiver inscrito, não se inscreva E se você tiver mais alguma dúvida ou comentar a sugestão Assiste o comentário Está aqui à disposição de vocês E pode virar mais um vídeo aqui na série do Quake Tips Certo? Muito bem Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto